No Brasil, o dia de finados, nesta quinta-feira, dia 2, faz parte de um costume católico que consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar com flores, acender velas pelas almas de entes queridos no cemitério ou em templos religiosos. Segundo o padre Rafael Henrique de Almeida, vigário da paróquia de São Lourenço, a data não se trata de um feriado qualquer, mas de uma oportunidade de rezarmos pelos entes queridos que buscam a plenitude da vida diante da face de Deus. Com certeza não é um dia triste, é um dia de muita saudade, claro, recordar os entes que partiram deste plano terrestre da nossa vida é um dia que nos deixa com saudades, mas não deve ser um dia de tristeza, jamais, pois nós que acreditamos na vida eterna, nós que acreditamos na ressurreição, não podemos nos entristecer com estes que partiram desta vida. Nós precisamos, como este dia nos indica, muita oração pelos entes padecidos, pelos fiéis defuntos, rezar pelos fiéis defuntos, não viver a tristeza, porque a tristeza nos remete a um luto eterno, e não é esta a pregação, não é esta a missão da igreja, jamais, dia dos fiéis defuntos, é um dia de oração. Ele destaca a melhor maneira de vivenciar esta data. É rezarmos esta data, rezarmos este dia com o olhar e a perspectiva da misericórdia de Deus. Todos nós temos a possibilidade de salvação, portanto, acreditar na salvação de Deus e elevar uma prece por aqueles que vêm na nossa mente, no nosso coração, aqueles nossos amigos, entes queridos, principalmente, gente, este dia é um dia de rezarmos pelas almas do purgatório, rezarmos pelas almas que nós ainda não temos a certeza, e nós não temos a certeza de que essas pessoas se encontram na plenitude de Deus. Portanto, rezar este dia, reunir-se com a família, fazer a visita ao túmulo dos entes queridos, fazer uma visita ao cemitério, não é um dia de tristeza, é um dia de recordação de memórias boas, de quanto bom foi viver este tempo de Deus, essa presença dessas pessoas na nossa vida. Então, é participar da missa, participar da celebração, fazer a visita ao túmulo, levar flores aos nossos entes queridos, é o momento de nos alegrar por ter a oportunidade de vivenciar o momento com esses nossos entes. Padre Rafael Henrique diz que a fé é a principal via para lidar com o luto. A fé é aquilo que abre os nossos olhos para uma revelação cristã, que é a ressurreição. O que antes se tinha dúvida se havia uma ressurreição ou não, foi totalmente revelado por Jesus Cristo. Todos nós, um dia, passaremos pelo crivo da justiça de Deus. E antes desse crivo da justiça de Deus, a fé nos mostra que devemos sim acreditar na ressurreição e na vida eterna. Portanto, quando o nosso olhar se volta para o Cristo ressuscitado, nós temos uma alegria maior e uma tranquilidade, uma consciência para lidar com a morte, para saber passar pelo momento de luto. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Nós não podemos apressar, não podemos correr, devemos respeitar o tempo de cada um. Mas com a fé, nós podemos passar com maior tranquilidade por este momento que é necessário na vida de todos. Viver o luto, mas não o luto eterno. Nós não aprendemos isso. Nós aprendemos com a fé a superar este momento, acreditando na ressurreição e na vida eterna. É o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado.